Gente, Catanduva ganhou um novo bairro planejado de casas que fazem parte do programa Casa Paulista. Um alto investimento que além de reduzir o déficit habitacional, está movimentando também a economia da cidade. Desde muito cedo, o sonho da Ana Júlia era conquistar a casa própria. Por isso, não conteve a emoção quando abriu a porta da sala pela primeira vez. Não contigo o choro, ainda mais com os meus familiares juntas, assim, é maravilhoso. É perfeito você sentir que é sua, que é a tua conquista, que é com o teu esforço, com o teu trabalho, que a gente consegue. Se Deus quiser, a gente já vai começar a fazer um muro e no final do ano a gente está aqui. Assim como a Ana, outras 668 famílias de Catanduva realizaram o sonho de ter um imóvel com a entrega das residências do bairro Vila Nova Conquista. Um sonho realizado, né? Graças a Deus, Deus é fiel e conseguiu uma conquista. A bênção que Deus deu é grande. Vale a pena o esforço? Vale a pena, vale a pena. O bairro planejado é o resultado de um investimento de mais de 100 milhões de reais e de uma parceria entre a construtora, a prefeitura municipal e os governos federal e do estado de São Paulo. É um programa que chama-se Casa Paulista, onde o estado entra com o apoio para que essas pessoas consigam comprar essas unidades habitacionais com menor entrada, menor valor de prestação. E esse programa nós temos dinamizado muito isso pelo interior do estado, já fizemos mais de 34 mil nesse ano, lançamento de mais de 34 mil unidades nesse programa. E é um programa que tem a entrega habitacional, quer dizer, o favorecimento, o apoio a essas famílias de mais baixa renda para que tenham a condição de comprar a sua unidade habitacional, mas também de dinamização da economia e a economia de forma pulverizada em todo o estado de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, aqui na região nós temos mais de 9.200 unidades habitacionais sendo construídas, são mais de 745 milhões de investimentos do estado e indireto e diretamente e indiretamente investidos aqui na região. É o terceiro empreendimento nosso na cidade que trouxe a oportunidade para mais de 668 famílias nessa ocasião. Então é um retorno feliz, é um dia muito feliz também de a gente estar aqui realizando o sonho dessas famílias que estão realizando o sonho da casa própria que é a maior construtora de casas do país. Então é uma alegria graças a todos os parceiros, todos os apoiadores desse projeto, que é a Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal, o Governo do Estado, o Governo Federal e a Caixa, que fizeram efetivamente, que trouxeram juntos, além da construtora, a oportunidade para as famílias conquistarem a sua casa própria pagando menos do que o aluguel. Além de contribuir com a melhora do déficit habitacional, a construção do novo bairro também movimentou a economia do município, com a geração de mais de 2 mil empregos diretos e indiretos ao longo de suas obras. Essas famílias sonharam, esperaram, confiaram, investiram e hoje estão recebendo, realizando esse grande sonho. A partir de amanhã certamente estarão mudando para cá e o desenvolvimento, a economia, o dinamismo para a nossa cidade, quantas pessoas participando, o comércio vendendo, novas empresas vindo para cá, novos comércios, é Catanduva crescendo e a cidade ganhando sempre mais.